Música Você que se liga na Globo, os times vieram para o gramado, sempre um momento emocionante, o primeiro contato com a torcida, depois ficaram perfilados para a execução do hino nacional no cerimonial de entrada em campo dos dois times. Boa noite, Juninho. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. A expectativa de um jogo muito tenso. Aqui na cabine da Globo, eu estou absolutamente privilegiado. Tem um maestro, um reizinho e um árbitro mundialista. Não é brincadeira, não. Tem o Júnior, tem o Juninho Pernambucano e tem o Arnaldo César Coelho. Na medida que o jogo for se desenvolvendo, eu faço o primeiro contato com eles. Em clima de festa de confraternização, recebendo as torcidas. Expectativa de um público bacana, entusiasmado e que seja em paz. Autoriza Ricardo Marques Ribeiro. Bola rolando, está valendo. É pra você. É na Globo. Bateu. Bateu. Sabe de quem? Começa na frente. Fugou, rapaz. Fugou, rapaz. Pela esquerda pode clarear para o chute. O Bandeirinha está matando o impedimento no ataque, cortando o barato. O impedimento foi marcado. E o tira até meceu, Arnaldo. Nenhuma dor. O impedimento bem marcado. Então vai trabalhando, dominando. Tentou a jogada. Tentou bater para o gol, não pegou legal. E apenas tiro de meta. Pode até bater para o gol. Faz uma defesa sensacional o goleiro. Levantamento. E a bola em profundidade. Aí não sei o que eu quero. E toma levantamento. E toma levantamento na segunda trave. E a bola em profundidade. Aí o Zé Roberto. Com 15 minutos. Pode até bater para o gol. Bateu. Gol! Sabe de quem? Sabe de quem? Pode até bater pro gol. Saiu de soco, jogou pra lateral. Olha o cruzamento Escanteio Troca passes, valorizando a posse de bola Daí, daí, que isso? Para fora Incrível Pé direito, faz o levantamento Bateu e jogou para fora É muito mais jogo que você ficar com a bola e procurar sair jogando na base do toque Ganhou, foi para a área Aí tenta o passe mais à frente Se manda, vai levando Rápido Foi lá para fazer a defesa E o zagueiro bota pela liga de fundo Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando Quarta-feira de futebol na tela da Globo para você Olha o cruzamento Está na trave Gol E é gol contra Mudou pensando em vencer a partida Ser mais agressivo Ser mais criativo Está mais corajoso Estava bem ali na cobertura Estava esperto na cobertura E a bola em profundidade E o zagueiro bota pela liga de fundo É de escanteio O gol bateu para o gol Fez a defesa Fez a defesa Fez a defesa Fez a defesa Foi bem para fazer o corte Foi bem para fazer o corte Vai bater para o gol Vai bater para o gol Vai dar para escanteio Aquele gol por cobertura Espetacular No segundo andar Vai lá para ficar com ela Finzinho do primeiro tempo Aqui a gente vai a 47 minutos A tela esquerda Pode clarear para o chute E é apenas tiro de meta E o zagueiro bota pela liga de fundo E o zagueiro bota pela liga de escanteio Momento em que a pita Marielson Alves Silva Termina o primeiro tempo É justo o resultado que é melhor Dois a um Dois a um Dois a um Dois a um Bola rolando no segundo tempo Deve estar falando Vou ficar agora na torcida Para empatar Tem ninguém do cara na área Fez a defesa Bateu 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 Uma vantagem Considerável Vigou rapaz E aí Bateu Bateu E aí Aí o recuo lá pro goleiro E tá marcada a falta O juiz até tentou deixar o jogo seguir Não sai um passo bacana Mas aí não rolou, ele voltou atrás E marcou a falta E tome levantamento No segundo andar, vai lá pra ficar com ela Aí o Zé Roberto Tentou bater pro gol, não pegou legal E é apenas tiro de meta Foi lá pra fazer a defesa Aí o Zé Roberto O juiz tá marcando falta Não é nada fácil não, mas Enfim, gritando Eu acredito Tentou bater pro gol, não pegou legal E foi uma belíssima chance Não foi uma bicicleta difícil de ser feita Luiz, ele tava sozinho 14 do segundo tempo E foi uma bicicleta difícil de ser feita E foi uma bicicleta difícil de ser feita Não conseguiu o passo correto Não conseguiu o passo correto Se apresenta Como um ponta Para pra ele Fez a defesa Para fora Incrível E é apenas tiro de meta Aí o Zé Roberto E tome levantamento Pra área Tava bem ali na cobertura Tava esperto na cobertura Tá parado o jogo E marcada a falta Olha o cruzamento Passe errado 14 do segundo tempo Tomou muito embaixo A bola subiu Olha no que deu Pois é Pois é, o que achou Tem ali claramente Uma sola Olha o cruzamento Olha o cruzamento Tirou de lá Salvando a pátria Desmarcou a falta No segundo andar Vai lá pra ficar com ela Bonito lança Bonito lança Tentou bater pro gol Não pegou legal E é apenas tiro de meta Foi bem pra fazer o corte Aí o Zé Roberto Aí tenta o passe mais à frente Tava bem ali na cobertura Tava esperto na cobertura Vai tentar emplacar Uma saída no contra-ataque Vai bater pro gol Joga pra escanteio Fez a defesa Sumindo pra tirar de cabeça Tirou de lá É penalti Caiu Falta nele Marca o André Luiz de Freitas Castro Tá na trave Tá na trave Aí o Zé Roberto E tobe levantamento pra área Apirta o André Luiz de Freitas Castro Fim de papo Fim de papo Marca o André Luiz de少o fon benut Marca o André Luiz de Freitas André Luiz de Val Marca o André Luiz de Fabi Marca o André Luiz de Modern boy Tchau, tchau. Tchau, tchau.